Então, gente, olha, com a minha parte aqui, a parte da frente da tampa do vaso aqui, olha, a minha parte oval, ó, eu vou virar ela aqui no avesso, vou dobrar ela aqui, olha. Ó, vou deixá-la bem aqui assim, tá vendo esses dois lequezinhos aqui? Ó, então, eu vou pegar aqui o meu fio cru, porque eu vou fazer com o barbante cru, tá bom? Então, olha, eu vou tentar deixar na mesma direção dos meus lequezinhos ali, olha, dos leque azul, tá? Ó, então, peguei aqui um barbante, vou deixar mais ou menos na direção. Então, o que que eu vou fazer pra ficar mais fácil pra mim, olha? Eu vou amarrar um pedacinho de barbante deste lado aqui, olha, vai ser bem aqui nessa parte cru, tá bom, gente? Ó, vou amarrar o meu barbante aqui, que aqui vai ser o início da minha redinha, ó. Vou deixar amarradinho pra mim não me perder depois, né? Ó, e aí, então, olha, seguindo a mesma direção, eu vou amarrar o meu outro pedacinho de barbante aqui, pra não ter perigo da minha tampinha ficar torta, né? Olha, então, eu vou amarrar o meu outro fiozinho de barbante aqui, ó. Aí, como eu já disse, né? Essa tampinha aqui é opcional, se vocês quiserem fazer um outro modelinho, fiquem à vontade, tá bom? Então, olha, amarrei, não tem perigo mais da minha tampinha ficar torta. Então, vamos lá dar início, olha. Então, agora, eu vou pegar o meu barbante e vou amarrar ele aqui, ó, já posso tirar aqui o fiozinho, né? Que agora eu já sei que é aqui que eu vou prender o meu barbante cru, ó. Amarrei o meu barbante na cor cru. E agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas vai fazer a vez do meu primeiro ponto alto, tá bom? Então, agora, eu vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçadinha, ó. Vou vir aqui, vou medir mais ou menos aqui com minhas correntinhas deitadinhas, ó. Ela deu mais ou menos aqui, né? Então, aqui eu vou entrar fazendo um ponto alto. Três correntinhas novas... É, um ponto alto, ó. Ó, agora, eu vou fazer cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada, vou deitar aqui as minhas correntinhas pra ficar mais ou menos aproximado. Vai dar aqui, ó. Então, aqui eu entro e faço um ponto alto. Ó, cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada, vou deitar aqui as minhas correntinhas, né? Pra ficar mais ou menos próximo. E deu aqui, ó. Então, eu vou entrar fazendo o meu ponto alto. E assim, gente, nós vamos fazer aqui, olha, por toda esta bordinha, tá? Fazendo essa mesma sequência. Até chegar aqui, ó. Onde nós amarramos o nosso fiozinho, que vai ser o finalzinho desta carreira, tá? Desta primeira voltinha. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu, vou fazer mais uma vez com vocês, tá bom? Ó, terminei o meu ponto alto. Então, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçadinha. Vem aqui, olha, na minha base. Deita aqui a minha agulhinha. Mais ou menos, aproximadamente, aqui, ó. Quem já tem aí a prática da redinha, já sabe como que faz, né, gente? Mas tem jeito que ainda não tem. Eu apanhei, mas consegui. Ó, então, essa vai ser a nossa sequência até ali o finalzinho, tá bom? Finalizando, então, esta primeira carreirinha. Olha, já fiz as minhas cinco correntinhas. Vou dar a laçada e deu bem certinho aqui, ó. Onde nós amarramos aquele fiozinho. Então, já posso tirar ele, né? E aqui, então, eu vou entrar fazendo um ponto alto, olha. E assim, nós encerramos a nossa primeira carreira da redinha, ó. Terminamos com um ponto alto, tá bom? Agora, nós vamos virar a nossa peça. Vamos fazer a segunda voltinha aqui da redinha, ó. Então, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Que vai ser a vez do nosso primeiro ponto alto, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa primeira diminuição. Começamos com cinco. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçadinha. Vem aqui no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto. Quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Laçadinha. Volta aqui no ponto alto, faz um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência da nossa segunda carreirinha da redinha, tá bom, pessoal? Então, olha. Sempre quando formos iniciar, vai ser sempre três correntinhas. E a quantidade de correntinhas da redinha, tá? Então, olha. Na primeira, nós tínhamos cinco. Aqui na segunda, nós teremos... Temos quatro. Na terceira volta, nós vamos ter três. Na quarta volta, vamos ter dois. E na última voltinha, nós vamos ficar com uma correntinha apenas, tá bom? Então, agora é só da sequência, tá? E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente termina daí essa carreirinha, tá bom? Cheguei aqui, então, no meu finalzinho, olha. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dar a laçada. E agora aqui, olha, eu preciso fazer um ponto alto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Então, contando de baixo pra cima, sempre vai ter que contar três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Então, aqui na terceira, eu entro e faço meu ponto alto. Então, sempre pra finalizar a redinha, vai ser desse jeito, tá? E pra iniciar, vai ser sempre três correntinhas. E a quantidade de correntinhas que vai fazer pra diminuir carreira por carreira, tá bom? Tínhamos quatro, agora nessa próxima carreirinha, nós vamos ter três. Vou iniciar aqui junto com vocês, ó. Então, vamos virar a nossa peça. E agora, vamos fazer, então, três correntinhas. Uma, duas, três. Que vai ser o nosso primeiro ponto alto dessa carreira, né? Então, agora, nós vamos fazer mais três correntinhas, que é a nossa diminuição. Uma, duas, três. Laça o fio, vem aqui pro próximo ponto alto, prende com o ponto alto. Três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Laçadinha, vem aqui pro ponto alto e prende com o ponto alto. Ó. Ficando desta maneira, tá? Então, agora, eu vou dar continuidade aqui nas minhas carreirinhas, tá? Vou fazer aqui, olha, terminar essa terceira, vou fazer a quarta e vou fazer a quinta. Então, é como eu expliquei pra vocês, olha. Na primeira, nós tínhamos cinco. Na segunda, ficamos com quatro. Nesta carreira que iniciamos, estamos com três. Na próxima voltinha, vamos ficar com duas. E na última voltinha, nós vamos ficar com uma correntinha apenas, tá bom? Lembrando que pra fechar a carreirinha, olha, sempre tem que contar de baixo pra cima três correntinhas e fechar fazendo um ponto alto. E quando for iniciar a carreira, começa com três correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto. E daí, mais as correntinhas, que vai ser da diminuição, tá bom, gente? Não vou ficar gravando, porque é só repetição, né? Vou terminar a minha redinha aqui, volto com vocês, né? Então, pra finalizar fazendo o cordãozinho pra fechar. Olha, gente, então, eu finalizei aqui a minha redinha, ó. Como eu falei pra vocês, né? Nós estávamos aqui, olha, iniciando a nossa terceira voltinha. Aqui na quarta, eu fiquei com... Na quarta, eu fiquei com duas correntinhas. E aqui na minha última voltinha, eu fiquei com uma correntinha apenas no intervalo, tá bom? Então, pra mim, essa redinha aqui já tá ótima. Agora, olha, o que que eu vou fazer? Pra fazer o nosso amarradorzinho, agora eu vou fazer aqui desse lado, 35 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui o meu cordãozinho com as 35 correntinhas, ó. Agora, eu vou esticá-la aqui, pra que fique um tantinho bom, pra depois eu colocar uma pérola, né? E já corto. Ó. Agora, eu vou aqui desse outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui o meu barbante cru, ó. E vou amarrar ele aqui, gente, olha. Tá vendo? Depois do meu ponto alto, nessa correntinha aqui, ó. Vou amarrar o meu barbante cru. E aqui também, eu vou fazer um cordãozinho com 35 correntinhas, tá bom? Fiz desse lado aqui também as 35 correntinhas. Agora, eu vou esticar aqui também e vou cortar, gente. E aí, já está finalizada a nossa peça. Só no jeito daí de arrematar os fiozinhos, né? E tá pronta aqui a redinha da nossa tampinha do vaso, ó. Só no jeito de amarrar daí, regular na tampinha, né? Então, terminamos mais um passo a passo. Mais uma videoaula concluída aqui pro nosso canal Crochê da Gil, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, volta ao vídeo lá onde ficou a dúvida de vocês, tá bom? Pausa aí, faz com bem calma, com bem tranquilidade, tá? Que assim que pegar o jeitinho, nossa, ó, vai que vai rapidinho, gente. Essa tampinha aqui, ela é ideal pra qualquer tamanho de tampa de vaso, tá? Se você faz pra vender e a tampa da sua cliente for da bem grande, pede pra ela tá medindo pra você, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Pra quem ficou comigo até agora, um beijo. Minha gratidão. Deixa o seu joinha. Ainda não é inscrito? Se inscreve aí no canal pra me dar uma força, tá bom? A medida e o peso tá tudo na resenha. Quem ainda não viu a resenha do joguinho de banheiro retangular, vou deixar aí na descrição do vídeo. Se eu conseguir deixar passando nos cards, eu vou deixar também, tá bom? Então, ó, muito obrigada. Até o próximo vídeo.